Meio dia e 50 minutos, uma notícia triste. Olha, um idoso de 65 anos morreu atropelado hoje por um motociclista na Avenida 64, lá no Jardim América, na região sudoeste aqui de Goiânia. A gente está vendo aí as imagens desse acidente. Ele tentava atravessar a avenida quando foi atingido. O condutor da moto permaneceu no local e fez o teste do bafômetro que deu negativo. Realmente um acidente aí com essa fatalidade. Obrigado.